Aí, galerinha, tudo bem? Hoje vamos gravar NEC 2 com o papai, no episódio 9. É isso aí, galerinha, mais um episódio de NEC 2. A gente tá aí já no episódio 9, a gente vai fazer a primeira parte aí, com certeza vamos descobrir todas as baús, que é importante aí pra ir bem no jogo. Então, acompanha aí, essa é a parte da mansão do doutor que foi invadida pelo inimigo. E agora a gente vai fazer a retomada. Vamos lá. Vamos tentar ficar maior pra conseguir dar um gás. Isso aí, ó. Primeira parte aí, já conseguimos limpar. Opa, aqui em cima dá pra subir, ó. Ó, energia. E ó, vamos que vamos, já tem inimigo ali, ó. Primeiro inimigo preso. Isso aí já foi. Espera, eu vou fazer ali no lado, eu acho. Ei, deixa que eu mexo. Deixa que eu mexo. Opa, não tô conseguindo atirar, peraí, eu girar, bloqueio, entrar, como que atira? Quadrado, quadrado, atira. Fica aí atrás, Pedro. Tem mais inimigos aí vindo, não vai, Pedro. Eu vou bater. Ai, tá me batendo. Tinha uma passagem secreta já aqui. Na mosca, papai, deixa eu abrir. Vamos que vamos então, Pedro. Vamos lá. Primeira passagem secreta aí, ó. Completamos. Como é que... Nós completamos aí, ó. O que é isso? Vamos que vamos. O que é isso? Raio-X, você completou um dispositivo. Esse dispositivo permite ver a condição física do inimigo. Isso aí é bacana. Vamos equipar então. Agora a gente consegue saber se o inimigo já tá morrendo. Se ele tá com pouca, com muita vida. Isso dá uma ajuda pra você e os inimigos certos na hora certa. Como segura? Isso aí. Opa. Cuidado aí com essas minas aí terrestres. Não, parece que tem alguma coisa errada. Ó. Que bacana. A vida do inimigo aparecendo. Isso não tinha. Acho que não é que um. Olha só a vida dele, ó. Olha. Ó. Olha ali a vida dele. Já foi. Peraí, vem. Pula, pula, pula. Tem parte aqui, ó. Pra gente ficar maior, eu acho. Aqui não tá. Olha aqui, ó. Esse carro aqui dá energia. Vamos ver se a gente acha energia. Esse carro deu energia. Ó, energia. Ó, a gente achou e peça aqui, ó. Será que tem peça aqui? Não tem nada. Simbora, simbora, Pedro. Ó, cuidado com a mina terrestre aí. Eu quero pisar. Opa. Ele tomou uma bordoada. Olha lá. Cuidado, isso aí dá muito dano. Uou. Vai esquivando, pulando. Você já foi. Isso aí, Pedro. Usa a arma deles contra ele. Não, em mim não. Ela já acertou, papai. Opa, olé. 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 Vamos, Pedro. Vamos que vamos. Simbora. Eu tô aqui atrás, gente. Me ajuda. Olá. Olha o que eu vou fazer. Você viu? Ó. Ó, cuidado. Olha só isso, papai. Olha só isso, papai. Você já foi. Muito bacana saber a vida do inimigo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. O leão. Ó, cuidado. Ai, morri. Com todo esse bagulho. Morri, gente. Tô passando xixi. Esse aí já foi. Quebra tudo, Pedro. Ó, uma passagem ali. Esse é só energia. Esse aqui não é passagem secreta. Ui, pula, cavalinho. Sembora, Pedro. Sembora. Eu tô em 5 horas. Sabe? É, ó. Mais inimigos vindo aí, ó. Ele não vai querer lutar. Ele vai embora. Agora já são robôs. São, acho que, mais fortes. Vamos ver. Ui, ah. Olha só. Segurou. Esse já foi. Já foi. Vamos procurar só alguma energia aqui. Se tem alguma coisa. Não tem nem. Acho que não tem nada, né? É. Não tem nada. Sembora, sembora. Sim, sembora. Sembora. Ó, mais peça. A gente já começou a ficar mais forte. Opa. Lembra, taca. Isso aí, ó. Quer ajuda aí? Eu preciso. Já morreu. Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui, ó. Eu vou pular aqui. Um, quase. Não, só tem granada. Um, um, quase lá. Ah, bate aí. Não é nada, só é frasco verde. Cadê? Não estamos achando mais nenhuma passagem secreta. Onde é que elas estão? Olha quem está chegando aí, ó. Eu acho que a gente está peço de uma passagem secreta, papai. A gente vai achar uma passagem secreta? Eu acho. Então vamos que vamos, porque essa parte tem duas passagens secretas. Você consegue ver aí no início do mapa. Então a gente só encontrou uma. Temos que encontrar mais uma ainda na primeira parte. Vamos sair. Aqui. Vamos. Ufa. Opa. Opa. Vamos sim, bora. Aqui tem uma passagem secreta, pai. Aí, ó. O Pedro achou mais uma passagem secreta. Vamos lá. Vamos ver. Está aí mais uma peça. Essa é a peça de cristal. Relíquia de água marinha. 6 de 20. É isso aí. A gente está indo bem. Alguém te ganhou 20, gente. Alguém te ganhou 20. Daqui a pouco a gente já está com as 20. Fica tranquilo. Alguém já está com as 20. Opa. Tem gente viva aqui ainda. Opa. 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 Já foi. Como que a gente não percebeu que tinha um inimigo vivo, hein, Pedro? Vamos dar uma olha. Vamos pular aqui primeiro? Pula, pula, pula. Não tem nada para pular aí. Vamos, vamos, vamos. Eu queria só brincar de pular, pula. Ah, não conseguiu. Cuidado, a carinha dando tiro. Cuidado. Uau, muito difícil, gente. Isso. Opa. Uau, vamos ter um cantinho. Eu achei que a gente está perdendo uma conferência secreta. Eu sei. Eu sei. Eu já sei que é a gente. Já foi. Ai, eu achei que a gente se espera pelo cantinho. Ah, agora a gente perdeu. Cadê? Cadê o inimigo? Está ali do outro lado. Está sozinho. Esse já foi. Vamos procurar só se a gente acha a peça de relíquia aqui. Eu acho que tem uma peça aqui atrás. Achou, a peça está aqui. Relíquia? Já foi. Vamos procurar aqui se a gente acha a peça. Por que ele quer? Não tem, não tem, não tem. Simbora! Simbora! Acho que a gente concluiu a primeira parte. Ainda vai ter um robô aqui. Ah, mas tem cristal aí. Tudo fica diferente. Com cristal. Sobrou inimigo aí. Acho que já foi. A energia aqui. Energia escondida ali atrás. Vamos ver se tem peça de relíquia. Mas acho que é isso aí. Acho que a gente concluiu a primeira parte com chave de ouro. Sucesso total. E olha. O tempo está acontecendo. Eu só espirrei uma vez. Eu gosto de espirrar. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte daqui a pouquinho. Segunda parte também aí no canal. Valeu! Fui! Tchau! Tchau!